O Saber Direito desta semana é com o professor de Direito Constitucional e Servidor Público, José Brauna. O curso é sobre poder legislativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Estamos aqui com o nosso curso do Saber Direito, especificamente o Direito Constitucional. Na aula de hoje nós estaremos verificando as especificidades do poder legislativo. Ora, antes de entrarmos no título do poder legislativo, nós temos que nos atentar para dois artigos da nossa Constituição. O primeiro artigo é o que está no título 1, que diz respeito ao poder legislativo, executivo e judiciário. O artigo 2º, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Ora, no título 4 da nossa Constituição, artigo 44, está escrito que o Congresso Nacional, ele que exerce o poder legislativo. A nossa Constituição de 88 está um tanto que clara quanto a isso, mas vamos verificar o procedimento histórico, todos os antecedentes históricos, até chegarmos aí, essa evolução da separação dos poderes. Pois bem, a separação dos poderes, ela teve praticamente início, a ideia de distinção das funções do poder político, ela teve início em Aristóteles, na Antiguidade Grega. Aristóteles, ele percebeu, ele conseguiu identificar três funções distintas que o monarca exercia, o absoluto exercia. Uma função é a função princípua de legislar, de criar normas abstratas, genéricas e impessoais. Porém, a aplicabilidade dessa norma deveria ser, ou melhor, era feita também pelo próprio chefe de Estado, pelo próprio monarca, que seria a aplicabilidade num caso concreto, no dia a dia. Além disso, ele distinguiu também a função jurisdicional do próprio chefe do poder executivo, do próprio absoluto, do próprio monarca. E, nesse caso, essas três funções eram exercidas por um só, por um só absoluto. E daí que surgiu aquela grande frase conhecida do rei Luís XIV, o rei sou eu, ou o Estado sou eu. Bom, cabe ressaltar que Aristóteles, em momento algum, ele quis limitar o poder do monarca. Muito pelo contrário, Aristóteles, ele apenas identificou o poder do monarca dessas três formas. Ora, a doutrina mais moderna, e especificamente John Luke e Montesquieu, Montesquieu, eles vieram a desenvolver essa questão da distinção dos poderes, do poder legislativo, executivo e também judiciário. Pois bem, como é que seria, então, como é que foi essa questão do desenvolvimento, segundo John Luke? Olha, John Luke, ele foi um tanto que claro ao dizer, ao identificar as funções do poder legislativo, as funções do poder executivo e também, superficialmente, as funções do poder judiciário, as funções de julgar. Nesse caso, John Luke, inglês, o que ele fez? No seu livro, do segundo tratado do governo civil, ele mencionou que deveria existir uma separação entre as funções estatais e entre o órgão que exercia, que executava, que criava as leis e que julgava essas próprias leis, essas próprias normas abstratas e genéricas. Bom, no caso específico aqui, John Luke, ele praticamente o rei do empirismo, o precursor do empirismo, ele deu essa ideia do empirismo, da praticidade, ao verificar a própria Revolução Gloriosa. E foi na Revolução Gloriosa que praticamente se estabeleceu essas três distinções. E lá, também na Revolução Gloriosa, ou um pouco mais para frente, foi verificado uma carta muito importante para nós, que foi a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights. Bom, nessa Declaração dos Direitos, John Luke, ele teve por finalidade limitar o próprio poder do Estado, o próprio poder do monarca. Bom, porém, foi pelo francês Montesquieu que a teoria da separação do poder, da separação dos poderes, ficou um tanto que conhecida. No seu célebre livro, o Espírito das Leis. No Espírito das Leis, verificou-se que existia, de fato, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. John Luke não deu tanta ênfase ao poder judiciário, porém, Montesquieu já assim o fez. E foi ali, em Montesquieu, que praticamente se fundou, ou melhor, foi em Montesquieu, na separação dos poderes de Montesquieu, que todas as revoluções do constitucionalismo moderno teve início à Revolução Francesa, à Revolução Americana. No entanto, a Revolução Francesa, ela nos trouxe uma importante declaração, que foi a Declaração Francesa dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. E, no artigo 16, dizia o seguinte, que a liberdade pública, a liberdade individual, ela só era alcançada se existisse separação dos poderes. E, no caso, se o Estado não tivesse separação dos poderes, ou reconhecimento da separação dos poderes, praticamente não se havia uma Constituição. Verificamos, então, que houve a limitação do poder estatal. E o interessante aqui, de nós sabermos, é que esse poder, ele teve uma grande finalidade, a separação dos poderes. E qual foi a finalidade? Primeiro, o reconhecimento da liberdade pública, e, segundo, a limitação do poder estatal. Lembrando o seguinte, que existia a distinção da função legislativa, executiva e jurisdicional entre os órgãos, cada órgão ali iria exercer cada função específica. A nossa Constituição, nesse interim, Constituição Imperial, de 1824, reconheceu, a nossa primeira Constituição, reconheceu a separação dos poderes. Mas ela ainda acrescentou um outro poder. E esse poder acrescido por ela foi o poder moderador. Logo, na Constituição de 1824, Constituição Imperial, nós tivemos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador. O poder moderador cabia o controle dos demais poderes. Era, na verdade, um poder exercido pelo próprio imperador. Ao seu bel prazer, ao seu alvedril, à sua discricionalidade, que, nesse caso específico, ele poderia até mesmo fechar o Congresso Nacional, fechar o poder legislativo, ou controlar o poder legislativo, ou modificar, quanto ele quisesse, o próprio poder legislativo. Por quê? Cabia ao poder moderador. O interessante é que o poder moderador, globalmente, ele não foi instituído e não foi aplicado em nenhum outro local, a não ser na Constituição brasileira. Quem teorizou o poder moderador, praticamente, foi Benjamin Constante e Elenick. Eles foram os idealizadores. Porém, ainda não se havia tido a prática desse poder. E a prática desse poder veio agora, veio com a Constituição Imperial de 1824, perdurando até a Constituição de 1891, Constituição Republicana. Bom, a Constituição Republicana de 1891 não reconheceu o poder moderador. Não reconheceu a quadripartide da separação dos poderes. Mas sim que o poder era conforme o Montesquieu havia mencionado, tripartide. Ou seja, poder executivo, legislativo e executivo. Mas parece que foi de uma hora para a outra. Não, 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 não. Foi de uma hora para a outra. Aqui, nós tivemos, praticamente, em 1889, a destruição do poder do Império, a desconstituição do próprio imperador. A família real, ela foi, praticamente, compelida a sair do Brasil. Deixando, assim, o poder. Logo, não havia mais nenhum tipo de legitimidade, nenhum tipo de legalidade que o poder moderador ficasse no imperador, pois não se tinha mais imperador, não se tinha mais monarquia. Mas, agora, se tinha, praticamente, a nossa república, assim, instaurada e constituída. Bom, senhores, nós temos aqui a divisão de poderes. E essa divisão de poderes, ela é interessante porque ela se funda em dois elementos distintos. E quais são esses dois elementos? Primeiro elemento, especialização funcional. E o segundo elemento é a independência orgânica. Quando eu menciono especialização funcional, significa que cada órgão, ele tem a especificidade de erigir o seu próprio poder, de erigir a sua própria função. Daí, se tem o poder legislativo com atividade legisferante ou atividade, também, de controle. Quando eu digo atividade legisferante, é a competência, atribuição de criar normas, abstratas e genéricas e impessoais, para aplicação a todos. Enquanto o poder executivo tem, na sua função, na sua especialidade, pegar aquelas leis criadas e fazer com que essas leis possam ser válidas no caso concreto. Seria, então, a aplicação da lei na prática, na vida, no cotidiano, no dia a dia. Enquanto o poder judiciário tinha, ou melhor, tem a especialidade, a especialização da sua atribuição de jurisdicional, da sua atribuição de julgar definitivamente as leis. E não só as leis, mas dirimir conflitos gerados pela aplicabilidade daquelas leis no caso concreto. Senhores, temos que ressaltar o segundo elemento. E esse segundo elemento faz menção à independência orgânica. E quando eu digo independência orgânica, estou falando que cada órgão, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, vão trabalhar de forma independente, porém, buscando uma certa harmonia entre si. Senhores, o que interessa a nós sabermos é que no artigo 2º, quando fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e judiciário, nós estamos aqui estabelecendo órgãos. Embora o poder político seja uno, ele se manifesta com diversas funções. E essas funções são exercidas por órgãos. E esse órgão está estabelecido no artigo 2º, dizendo assim que existe independência entre eles. Enquanto no artigo 44, no artigo 77, no artigo 96, ou seja, no artigo que diz menção ao poder legislativo, diz menção, faz menção ao poder executivo e ao poder judiciário, nós temos ali, na organização do Estado, na organização dos poderes, no título 4, nós temos, na verdade, uma distribuição de competências. Então, artigo 2º, órgãos. Artigo, título 4 da Constituição, nós temos funções, nós temos atribuições. Bom, senhores, e é justamente por isso, por conta dessa especialização, por conta dessa independência, nós temos aqui, praticamente, uma colaboração entre os poderes. Não mais uma independência como Montesquieu, ele proferiu. A tese de Montesquieu foi muito interessante, porque ele distinguiu, ele separou, ele limitou o poder do Estado. Porém, na prática, o que havia acontecido? O poder legislativo, ele só podia legislar. Só tinha atividade legisferante. O poder executivo, ele só podia administrar. E o poder judiciário só podia julgar. Pois bem, o que aconteceu? Você tinha, na verdade, então, uma arbitrariedade de cada poder. Porque cada poder, ele, na verdade, fazia ao seu bel prazer, entendendo que não existia nenhum tipo de controle. E, justamente por isso, a visão contemporânea da separação dos poderes trouxe uma certa colaboração, um certo controle de cada um desses poderes. E esse controle, nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Bom, antes de adentrarmos nesse sistema de freios e contrapesos, nós temos que verificar quais são as funções tidas como funções típicas e tidas como funções atípicas de cada poder. O poder legislativo, ele tem a função típica de legislar, de criar leis, de criar normas abstratas e genéricas e impessoais. Além disso, tem também a competência princípua de controlar, de fiscalizar, de fiscalizar créditos, de fiscalizar as finanças, de fiscalizar os patrimônios públicos do poder executivo. Bom, e tem também algumas funções atípicas. E as funções atípicas do poder legislativo são a competência de natureza executiva, que seria quando o próprio poder executivo, ele, quando o próprio poder legislativo, ele firma contratos, ele firma licitações, ele concede férias aos seus servidores, e assim sucessivamente. Além disso, nós temos também o poder, a natureza jurisdicional do poder legislativo, de forma atípica. E como é que seria essa natureza jurisdicional? A natureza jurisdicional seria da seguinte forma, o poder legislativo tendo a competência para julgar. E quando eu digo a competência para julgar, eu digo aqui uma competência não só judicial, mas uma competência jurisdicional, porque nesse caso a sua competência é de cunho definitivo, o seu julgamento é de cunho definitivo. No caso, o Senado Federal, a partir do momento que o Senado Federal, ele julga o presidente da República ou vice, pelo crime de responsabilidade, não cabe aí nenhum tipo de recurso. Você tem o envolvimento dos três poderes, mas a atividade é uma atividade política, é um julgamento político, e esse julgamento político é definitivo. Além disso, nós temos também o poder executivo. E o poder executivo, ele tem a sua função típica de aplicar aquelas normas abdratas, normas abdratas e genéricas no caso concreto, aplicar aquelas leis no caso concreto, fazer valer aquelas leis. Por meio de políticas públicas, por meio de desenvolvimento, e tem duas funções de naturezas distintas, que seria, isso de forma típica, que seria a natureza legislativa e a natureza judicial. A natureza legislativa é quando o poder executivo, ele cria medidas provisórias, porque essas medidas provisórias, elas têm forças de lei. Medida provisória, então, tendo força de lei, ela cria direitos e obrigações novas. Ela seria uma exceção dentro do próprio princípio da legalidade. E, além disso, tem uma função de natureza judicial. Eu digo de natureza judicial e não jurisdicional, porque, quando eu digo jurisdicional, significa que cabe, que não cabe ali mais recurso, que seria, que poderia existir uma decisão definitiva, que não é o caso. Justamente por isso é uma natureza judicial. E a natureza judicial seria o próprio julgamento de recursos administrativos, processos administrativos, dentre outras situações. Ok? Bom, além disso, nós temos o nosso poder judiciário. O poder judiciário, ele tem a sua função típica e também a sua função atípica. A função típica do poder judiciário é dirimir conflitos existentes por meio da aplicação da lei. Então, quando se aplica a lei, os conflitos existentes entre os estados ou conflitos existentes entre as relações interpessoais, acaba que cabe ao poder judiciário julgar e resolver e solucionar e dirimir esses conflitos. Porquanto, a sua função atípica ainda existe. A sua função atípica tem, primeiro, a natureza executiva, quando ele concede férias, quando ele firma algum tipo de licitação. E, além disso, tem-se também a função legislativa, quando ele cria regimentos internos. Quando o STF cria seus regimentos internos, quando os tribunais superiores criam seus regimentos internos. Então, nesse caso, é uma atividade legisferante. Ok? Bom, nós temos a ideia de controle de pesos e contrapesos. Mas, antes, vamos aqui verificar uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá? E gostaria de saber quando o STF aprova a súmula vinculante, ele está exercendo uma função típica ou atípica de natureza legislativa. Quando o nosso aluno, ele menciona sobre a súmula vinculante do STF, verificando e fazendo menção se essa súmula vinculante é uma atividade típica ou atípica do STF, nós temos que mencionar o seguinte, nós temos que lembrar que, primeiro, a súmula vinculante do STF é uma súmula, logo, tem competência de orientar. É uma orientação. A emenda constitucional 45 de 2004 trouxe que a súmula, o STF, poderia editar súmula de natureza vinculante, por aprovação de dois terços. E essa súmula de natureza vinculante é um tanto que interessante, porque acaba que vincula tanto o Poder Judiciário, quanto os demais órgãos da administração pública direta e também as entidades da administração pública indireta. Logo, o que nós temos aqui no âmbito do STF? Nós temos, no âmbito do STF, uma competência típica, uma competência que deflui, uma competência que deriva da sua atividade jurisdicional. Lembrando só o seguinte, a súmula vinculante, ela é aplicada para o Poder Legislativo, apenas na sua função administrativa, não na sua função legisferante. Uma vez que, se fosse aplicado para a natureza legisferante do próprio Poder Legislativo, teria-se um incômodo muito grande, ou, na verdade, um engessamento, visto que o próprio Poder Legislativo não iria criar normas diferenciadas, normas novas, está certo? Então, isso daí é importantíssimo. E vamos aproveitar essa questão dessa pergunta e vamos verificar o seguinte, O Poder Judiciário, qual seria a visão, hoje, que se tem dado à atividade jurisdicional? Ou, no caso, ao ativismo jurídico do STF e dos demais órgãos do Poder Judiciário? Ora, o STF, ele tem, praticamente, em alguns momentos, interferido no próprio Poder Legislativo, na sua função típica, no Poder Legislativo, a função típica do Poder Legislativo, acabando por criar, nos parece, normas abstratas. Um exemplo que nós podemos mencionar seria o mandado de injunção de números 712 e 721, que fala sobre os servidores públicos, a greve, a aposentadoria. O que é interessante? O STF, ele vinha com uma teoria chamada de teoria não concretista, até meados de 2007. E o que essa teoria fazia no âmbito do mandado de injunção? Ele só informava, olha, Poder Legislativo, pare de ser inerte, vamos atuar, Poder Legislativo. Porém, o Poder Legislativo não atuava. E o que acontecia? O próprio indivíduo, o próprio cidadão, ele não conseguia exercitar o seu direito, porque faltava norma regulamentadora para isso. Existia uma previsão constitucional, existia uma eficácia jurídica, porém, não existia uma efetividade social, visto que necessitava de regulamentação. Existia, então, uma síndrome, a síndrome da inércia por parte do Poder Legislativo. Essa síndrome da inércia, ela só foi praticamente, entre aspas, sanadas, quando o próprio STF, ele começou a ter essa ideia de ativismo jurídico. Ele começou a dizer, opa, calma ainda, o indivíduo, ele precisa, de fato, efetivar, ele precisa ter esse direito assegurado. Não só ter esse direito assegurado, mas exercitar esse direito. E esse direito, ele não era exercitado, como é o caso da greve de servidores públicos. E o STF, ele veio no overing, numa virada de mesa, praticamente, e disse o seguinte, isso em meados de 2007, ora, já que o Poder Legislativo, ele não concretiza o direito, ele não cria a norma abstrata e genérica, eu, como sou o judiciário, tenho que, na verdade, dirimir os conflitos do dia a dia, da aplicação ou falta de lei. E o que o STF fez? O STF aplicou a teoria concretista, a teoria que agora os direitos iriam ser concretizados. Nesse caso, nós tivemos a aplicação da lei de greve dos trabalhadores regidos pela CLT aos servidores públicos, até que sobreviesse uma lei estabelecendo e regulamentando a questão da greve. Isso em meados de 2007. E, até hoje, nós não tivemos isso. Uma outra situação. Quando a Constituição menciona sobre o que seria, o que via ser família, não amparando, ali, no seu dispositivo legal, a questão da união homoafetiva. O que o STF fez? O STF reconheceu a união estável e, como família, a união homoafetiva. Isso daí, senhores, é o quê? É uma atividade legislativa. Praticamente, o STF, ele teve, ele exercitou o seu ativismo jurídico. Mas, a minha pergunta, até que ponto esse ativismo jurídico, nessa visão contemporânea, seria cabível ou, até que ponto, não existiria uma extrapolação? Só para vocês terem ideia, o Poder Legislativo compete a ele, compete ao Congresso, zelar pelas suas atribuições, pela sua atividade. E, justamente por isso, existe até mesmo, tramitando, no Congresso Nacional, uma PEC. E essa PEC, ela quer limitar a própria súmula vinculante do STF. Então, essa limitação seria como? Ora, após a aprovação da súmula, tem que mandar para o Congresso Nacional ratificar, aprovar. Uma outra situação seria também a questão até mesmo do controle de constitucionalidade do STF passar para o alvedril ali do próprio Congresso Nacional. Está certo? Para que o Congresso Nacional pudesse também fazer esse controle. Estou mostrando aos senhores a problemática que se tem nessa questão do ativismo jurídico. Logicamente, o STF, ele utilizou do ativismo jurídico por conta da própria inércia do poder legislativo. Mas a pergunta deixada é até que ponto que ele não ultrapassa, ele não exorbita, ele não extrapola esse ativismo jurídico, essa competência legislativa. Ok? Bom, vamos aqui falar sobre a questão do controle da Constituição Federal do sistema de freios e contrapesos. O sistema de freios e contrapesos, ele teve início na própria Inglaterra. O interessante é que o seguinte, existiam as câmaras, existia a Câmara dos Lordes, que era preenchida pela nobreza e pelo clero, e existia a Câmara do Povo, que dava legitimidade a projetos de leis, que criava projetos de leis. Bom, mas sabe o que acontece? A Câmara dos Lordes era composta por pessoas de alta patente, por elite, e eles tinham duas preocupações. Primeira, a primeira preocupação é que a Câmara Baixa, ou a Câmara do Povo, naquela empolgação e pressionada pela população, aprovasse leis que, na verdade, não eram interessantes para todo o Estado, para todos eles. E, além disso, são leis demagogas, ou somente por conta de insurgências daquele momento. Uma outra situação interessante é que, olha só, os próprios Lordes, eles não queriam perder os seus privilégios. E, para que eles não perdessem esses privilégios, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que, na verdade, acabar por controlar o povo. Porque, senão, a própria Câmara do Povo, a própria Câmara Baixa, iria aprovar leis e leis que iriam prejudicá-los, leis que iriam tirar os seus privilégios. Justamente por isso, houve esse controle. Então, olha só, o interessante, quando se fala em check and balance, ou, no caso, sistema de freios e contrapesos, a primeira ideia que se tem é, nossa, o poder legislativo controlando o executivo é aquela coisa toda. E o judiciário controlando cada poder, não, não. A primeira ideia que se tem foi o próprio poder legislativo se controlando. A própria Câmara dos Lordes controlando o poder legislativo. bom, e com qual finalidade que nós tivemos isso? Com a finalidade que nenhum deles, nenhuma dessas Câmaras, nenhuma dessas Casas tivessem somente privilégios, mas sim que esses privilégios fossem limitados. E é justamente por conta disso que nós tivemos uma doutrina interessante que é do Diogo de Figueiredo. e Diogo de Figueiredo, ele nos mostra com tanta sabedoria e quanta clareza a questão dos controles, do controle de um poder no outro poder. E esse controle, ele dividiu praticamente em quatro. O primeiro controle, ele colocou o controle de cooperação. Segundo, controle de consentimento. Terceiro, controle de correção. e quarto, controle de fiscalização. E cada poder ali exercitava, exercia esses poderes, esses controles. Bom, vamos verificar o que seria o controle de cooperação. Seria, na verdade, uma coparticipação de forma obrigatória que a Constituição de 1988 traz. E aí, senhores, nós temos praticamente o poder executivo controlando obrigatoriamente o poder legislativo nessa coparticipação. No caso, no exemplo do veto. Nós temos que o veto é uma competência privativa do poder executivo, o qual acaba por controlar, seja por verificar a questão do mérito, oportunidade, conveniência, seja a questão de verificar a juridicidade da lei. Um veto constitucional ou um veto meritório. bom, uma outra situação seria o próprio poder judiciário controlando o poder legislativo. E esse controle do poder legislativo seria através de cooperação também. E quando se fala que seria através de cooperação, seria por meio de deflagração do projeto de lei. Uma outra forma de controle seria o controle de consentimento. Controle esse, que cada poder deveria consentir para que existisse eficácia e efetividade de alguns dispositivos, como é o caso que compete ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados. Ora, primeiro, como nós vamos verificar nas aulas posteriores, o tratado vai ser de competência, o firmar o contrato vai ser de competência do próprio chefe de Estado. Porém, chefe de Estado do Poder Executivo, porém, vai ter que passar pela aprovação do próprio Poder Legislativo. Uma outra situação, senhores, é a questão de autorizar guerra ou declarar guerra. Nesse caso, a declaração de guerra ou a celebração de paz é um ato típico do chefe de Estado, que será efetivado apenas com a aprovação do Congresso Nacional. Uma outra forma de controle seria o controle de correção. E esse controle de correção é aquele controle que compete aos poderes um sustar ou desfazer o ato do outro poder, como é o caso do Poder Judiciário com o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele acaba por sustar o ato do Poder Legislativo quando existe o controle de constitucionalidade. no controle de constitucionalidade, a norma aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República ou não, a depender, se for decreto legislativo, mas, enfim, essa norma, o que vai acontecer? Essa norma vai estar no ordenamento jurídico, vai fazer parte do ordenamento jurídico. Porém, o que o Poder Judiciário pode fazer? Pode expurgar essa norma do ordenamento jurídico. E quando eu digo pode expurgar, eu digo o seguinte, pode retirar essa norma por essa norma estar em desacordo com a Constituição e cabe à Suprema Corte ser guardião guardiã da própria Constituição. Uma outra situação importante também que nós devemos saber é a questão do Poder Legislativo nessa atividade de assustar, nessa atividade de desfazer algum ato do outro poder. Aqui se tem a questão também do impeachment, que na verdade o próprio Poder Legislativo intervém no Poder Executivo retirando o Presidente da República, julgando o Presidente da República no caso de crime de responsabilidade. E por fim, nós temos o controle de fiscalização. E esse controle de fiscalização é quando existe uma função de vigilância, quando existe uma função de exame, quando existe uma função de sindicância. E aí, essa função nós temos quando o Poder Legislativo, um exemplo é o Poder Legislativo, interferindo no Poder Executivo, nesse controle, nesse sistema de freios e contrapesos. Quando que ele vai fazer isso? Quando que tem-se o controle de fiscalização? Ora, primeiro, julgamento das contas anuais do Presidente da República. Outro, fiscalizar e controlar as autarquias, controlar os órgãos do Poder Executivo. Além disso, na própria escolha de dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. Ok? Bom, por fim, cabe ressaltar o artigo que nós iniciamos, o artigo segundo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e judiciário. Eu falei a palavra independente e harmônico. significa a consagração pela Constituição republicana do sistema de governo chamado presidencialismo. Ok? Bom, vamos aqui para a pergunta do nosso telespectador. Pois bem. Gostaria de saber qual é a relação entre o poder executivo, legislativo e judiciário no sistema de governo parlamentar. Para nós verificarmos qual a relação entre o poder legislativo, executivo e judiciário no sistema de governo parlamentar, nós temos que perceber o que seria o sistema de governo. O sistema de governo, na verdade, ou dito como sistemas de governos, seria uma técnica e essa técnica é uma técnica que rege a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. senhores, quando eu falo de uma técnica que rege esses dois poderes, eu estou falando da relação se na atividade governamental nós temos uma independência, uma interdependência entre eles, uma cooperação ou, na verdade, não se tem diferença entre o poder legislativo e executivo que os dois ali se aglutinam. Certo? Então, a primeira análise é essa. Indo para a nossa resposta, nós temos no sistema de governo três espécies de sistema de governo sendo um diretorial ou convencional ou por assembleia, o outro que nós temos o parlamentarismo e o presidencialismo. Senhores, quando se trata de sistema de governo, a interdisciplinalidade ou a independência é do poder executivo com o poder legislativo. Logo, o poder judiciário independente se é parlamento, se é um sistema de governo parlamentar ou se é um sistema de governo presidencial, o poder judiciário tem uma independência. Cabe reprisar, novamente, o poder judiciário independente do sistema de governo, sendo parlamentarismo ou sendo presidencialismo, ele é independente. Ok? Bom, verificado isso, nós temos que analisar as características entre esse sistema de governo, entre o presidencialismo, entre o parlamentarismo e entre o diretorial ou convencional. Primeiro, o convencional não é tão popular, não, gente. O convencional, ele, na verdade, não se tem e não consegue se observar aonde que está o poder legislativo e onde que está o poder executivo. Eles acabam se aglutinando, sendo um só, se manifestando por meio sempre de uma assembleia ali bem unidinha, bem junta. E aí, nós temos como exemplo a própria Suíça, que utiliza esse tipo de sistema de governo. Porquanto, no Brasil, nós tivemos presidencial, ou nós temos, perdonem, o presidencialismo e também tivemos o parlamentarismo que vamos falar agora mais especificamente entre esses dois. presidencialismo. Quais são as características elementares e basilares do poder ou do presidencialismo? Bom, as características elementares é o poder, o presidencialismo, ele é típico de repúblicas. Então, o presidencialismo é típico de república. Uma outra situação é que o poder executivo no âmbito do presidencialismo, ele é exercido pelo presidente da república em toda a sua integralidade. E quando eu digo em toda a sua integralidade, nós temos a seguinte situação, nós temos o poder executivo tendo atividades típicas de chefe de estado, de soberania nacional. Temos também tendo atividade típica de chefe de governo. Seria uma soberania, se assim pudéssemos falar, uma soberania interna. ou ao reger a própria união. E, por fim, atos administrativos. Quando se trata do presidencialismo, o presidente da república, ele acumula essas funções de chefe de governo e também de chefe de estado. Uma outra situação é que o presidente da república aqui, ele cumpre um mandato. Mandato esse, no caso, no Brasil, de quatro anos. podendo também ser reeleito uma única vez para o período ali subsequente, nas eleições ali subsequentes. Além disso, ao se tratar do presidencialismo, o presidente da república, ele não depende de confiança do próprio poder legislativo. Ora, se o poder legislativo faz parte, ou melhor, se o poder legislativo confia ou aprovando ou não o plano de governo, tanto faz porque ele não depende dessa confiança. A confiança do presidente da república, quem deu foi o próprio eleitor. Então, se ele cumprir ou não o plano de governo, tanto faz. Na verdade, o que vai poder ter uma influência vai ser o próprio controle, por meio do tribunal de contas, por meio até do poder judiciário. Mas, essa é a ideia. Uma outra situação, agora tratando... Ah, além disso, os ministros. Como é que seriam os ministros dentro do próprio poder executivo? Os ministros, é o seguinte, os ministérios, eles atuam como grandes departamentos, não existindo subordinação de um com o outro. Cada ministro pode chegar à vontade e no momento que quiser, entre aspas, ao presidente da república para discutir assuntos sobre o seu ministério. E o presidente da república pode a qualquer momento ao seu bel alvedril exonerar ou nomear outro ministro de Estado. Porque aqui, senhores, não existe uma aprovação por parte do poder legislativo ou independe de confiança do poder legislativo. E como que o poder legislativo atua no presidencialismo? Primeiro, o poder legislativo não é um parlamento. Quando eu digo que o poder legislativo é um parlamento, nós temos menção que o próprio o próprio conselho de governo, os próprios ministros e o próprio presidente ou ministro de governo, em algumas situações, ele estaria ali alocado no próprio parlamento, que é o que não acontece. São totalmente independentes. É como se fosse um casamento, mas um casamento com separação total de bens. Cada um vai para o seu lado, tem independência total, tá certo? Bom, além disso, os seus membros do poder legislativo, eles são eleitos por período fixo, para o período fixo, e não está sujeito o poder legislativo à dissolução. Essas são as principais características do presidencialismo. E quanto ao parlamentarismo? O parlamentarismo, ele tem, na verdade, algumas características elementares que divergem muito com o presidencialismo. A primeira característica é que, enquanto o presidencialismo, ele é típico da forma republicana, nós temos, na verdade, o parlamentarismo sendo típico da monarquia. Além disso, o poder executivo aqui, ou, no caso, o exercício do poder executivo, ele depende da confiança do próprio parlamento. Muitas vezes, o que acontece? o chefe de Estado, que é uma pessoa diferente do chefe do governo no parlamentarismo, o chefe de Estado, o presidente que seria o presidente da república, ou seria o rei ou rainha, ele indica o chanceler ou o primeiro ministro de governo. E esse primeiro ministro, ele vai chefiar os demais ministros. Ele acaba por indicar outros ministros. E aquela indicação em todos esses nomes vão para aprovação do próprio parlamento. E essa aprovação do parlamento se dá com o plano de governo. Percebam, senhores, que o parlamento aqui, ele se envolve e ele se compromete, porque a partir do momento que ele diz, olha, o plano de governo está aprovado, significa que ele se comprometeu com seus próprios eleitores, ele se comprometeu com o povo. Percebam, senhores, que aqui o primeiro ministro, ele não é eleito. O chefe de governo, ele não é eleito. O chefe de governo é aquele que vai administrar internamente o país. Ele não é eleito. Ele vai ser indicado, escolhido. E, na verdade, precisa, necessita de uma confiança do próprio parlamento. O interessante é que o parlamento se compromete com quem? O parlamento se compromete, na verdade, com o próprio povo, com seus eleitores. E, além do mais, aqui nós temos que observar o seguinte, existe a possibilidade de solução do próprio parlamento. Ou, existe também a possibilidade de voto de moção do próprio presidente, perdão, do próprio chefe de governo, ele ser retirado por falta de confiança do parlamento. Além disso, aqui existe um parlamento. o chefe de governo, o primeiro-ministro, junto com o conselho de governo, junto com a sua equipe, eles participam das próprias deliberações do parlamento. Justamente por isso, por se tornar, em alguns momentos, um só, por conta da confiança um no outro, nós temos uma grande e principal diferença com o sistema presidencialismo. Além disso, a permanência posterior, muitas vezes, depende não só da Câmara dos Deputados, mas sim também do próprio Senado Federal. E aqui, cabe nós ressaltarmos o seguinte, no caso aqui, o Brasil, ele adotou que governo, ou, perdão, que sistema de governo, o presidencialismo ou o parlamentarismo? Logicamente, todos os senhores que estão nos ouvindo agora vão falar assim, poxa, que pergunta foi essa, professor? Logicamente, foi o presidencialismo. Eu concordo com vocês. Mas, ora, foi um presidencialismo que, na verdade, queria ser um parlamentarismo. A nossa Constituição tem diversas características do parlamentarismo. Vá o presidente da República governar sem o apoio do Congresso Nacional para verificar se ele perdura durante tanto tempo ou não? Por que nós temos essas características do parlamentarismo? Eu digo para vocês por quê. Porque, no caso, o doutor Ulisses Guimarães, ele tinha a influência juntamente com toda a Assembleia Legislativa ou boa parte da Assembleia Legislativa de um parlamentarismo. Foi justamente esperando por isso que a Constituição, no seu artigo 2º do ADCT, ela deixou a seguinte previsão. Ela deixou a previsão para que houvesse um plebiscito sobre a forma de governo e sobre também o sistema de governo, se seria o parlamentarismo ou o presidencialismo. O interessante também nós sabermos é que a nossa Constituição aqui ela adotou, de fato, o presidencialismo no plebiscito. O plebiscito quanto a discussão entre o presidencialismo e o parlamentarismo o parlamentarismo perdeu. É porque a Assembleia Legislativa esqueceu de combinar com o povo o que ele queria. Bom, além do mais, as nossas Constituições anteriores, elas já foram, alguma delas, já foram parlamentaristas, como é o caso do 2º Reinado. Isso, a Constituição Imperial. No 2º Reinado, em 1847 até 1889 nós tivemos o parlamentarismo. Além disso, o parlamentarismo também ele se fez presente em 1961. Quando em 1961? Ora, quando o Jânio Quadro, o presidente Jânio Quadro ele renunciou, o presidente João Goulart ele foi assumir como vice de direito ele foi assumir. Porém, tinha uma parte política que não queria que ele assumisse os militares. Para que ele assumisse o que teria que acontecer? O que eles fizeram como acordo? A implantação do parlamentarismo. Por quê? O parlamentarismo iria retirar os poderes do próprio presidente da República. E foi o que aconteceu. Sendo que em 1993, por meio de plebiscito antecipado por João Goulart, foi decidido por ficar o presidencialismo. Ok? Bom, vamos para a pergunta do nosso aluno aqui. Pois não? Gostaria de saber se existe diferença entre forma, sistema e regime de governo. Quando se tem a questão de diferenciação de forma de Estado, forma de governo e sistema de governo, nós temos logicamente que a Constituição nos traz ideias distintas desses institutos. Primeiro, forma de Estado. a forma de Estado é a relação é como o poder político é exercido no âmbito daquele Estado, daquele país. No caso, o poder é exercido, o poder político aqui, por meio do federalismo. Antigamente, nós tínhamos a questão do Estado unitário. E o Estado unitário, todo o poder político era concentrado na União. E foi por meio de uma descentralização do poder de forma centrífuga, de dentro para fora, que os Estados, os municípios e o Distrito Federal, ele passou também a ser centros, a ser polos de poder. E, nesse caso, nós temos o federalismo, que é o que é contemplado aqui. Bom, além do mais, forma de governo, nós temos a relação entre os governantes e os governados. Justamente por isso, nós temos praticamente duas formas de governo. República e monarquia. E, por fim, o sistema de governo. O sistema de governo, nós temos praticamente o sistema de governo sendo presidencialismo e o sistema de governo sendo parlamentarista. Está certo? E o regime de governo. Quanto ao regime de governo, nós temos aqui o regime de governo como democracia ou não democracia. Ou o povo está no poder, como acontece no artigo 1º da nossa Constituição, parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo. E o artigo 14, que menciona que a soberania popular será exercida por meio de sufragio universal, voto direto e secreto com igual valor para todos. Ou, no caso, não é democracia, é uma usurpação de poder, sendo totalitarismo, sendo uma ditadura e assim sucessivamente. Ok? Bom, senhores, chegamos aqui ao final da nossa aula e aqui cabe nós ressaltarmos o que foi de imprescindível e de importante que nós verificamos aqui. A primeira foi a ideia de separação de poder, sendo que a visão clássica instituída por Aristóteles foi a precursora de todas as outras visões. Foi precursora da visão moderna. Lembrando que na visão clássica, clássica, não se tinha a limitação do poder estatal. Não se tinha a ideia de limitar o absolutismo. E aí, vamos lembrar daquela inusitada frase de Luís XIV, o Rei Sol. O Estado sou eu. Foi apenas no iluminismo que essa visão começou a ficar um tanto que diferente, que foi uma visão moderna, capitaneada na Inglaterra pelo inglês John Locke e na França por Montesquieu. Distinguindo, então, o Estado das funções, mostrando que para cada função deveria existir um órgão para exercê-la. E justamente foi por isso, como consequência do empirismo da Inglaterra, do racionalismo de Montesquieu e da visão contemporânea, pragmatismo norte-americana, nós tivemos o controle de freios e contrapesos, o controle de um poder com o outro. Além disso, lembramos aqui do sistema de governo, do parlamentarismo, do presidencialismo e de cada uma de suas instituições. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula. Não perco. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti